Meus amigos e colegas, das noites em Luarada, Doze olões em serenata, no romper da madrugada, Hoje eu dou a despedida pra vocês, companheirada, Deixo a minha mocidade aqui nesta encruzilhada, Vocês vão por um caminho, eu sigo por outra estrada. Vou deixar a serenata, no passado sepultada, No clarão da lua cheia, na poeira das estradas, Quando estiver bem velhinho, que lembrar as horas passadas, Desta vida de solteiro, que será sempre lembrada, Muitas lágrimas de dor, vão ser por mim derramadas. Pra enfrentar a nova vida, levo junto, minha amada, A flor que na mocidade do jardim foi apanhada, Vamos seguindo juntinho, enquanto a vida cansada, Nos destruir como a rosa pelo vento desfolhada, Juntinhos também seguimos pra derradeira morada.